Oi pessoal, tudo bem? Como que passaram a semana? Vamos para as próximas previsões. Bom, na semana passada a gente teve aí, para a maioria dos signos, é um momento mais assim de introspecção, de contenção, principalmente de gastos, né? Então a maioria ficou num estado bem assim, de realmente de contenção, de ficar mais nas suas coisas um pouco paradas, né? Bom, para essa semana, do dia 5 ao dia 11 de junho, a gente vai fazer agora as previsões através do tarô dos anjos. Esse tarô aqui, tá? São os arcanos maiores, então para cada serino saiu uma carta. Vamos começar para Ares? Bom, Ares, a carta que saiu foi o Sol. Bom, é uma semana de alegrias e surpresas, né? Em termos de dinheiro, a gente tem aí uma felicidade, né? De receber o pagamento, lembrando que para a maioria vai ser um momento de receber dinheiro, às vezes vai ter para alguns um atraso desse recebimento de pagamento, mas vamos bola para frente, né, gente? Vamos manter aí o fluxo das coisas para que a gente não se enrole cada vez mais. É uma semana de sucesso para investir, então tudo que você quiser empreender o seu dinheiro vai ser muito bem-vindo. Pode também chegar aí uma promoção, alguma coisa nesse sentido, mas está mais mesmo para você utilizar o seu dinheiro de uma forma mais construtiva do que realmente você receber algum montante. No trabalho, para quem está em busca de uma oportunidade, no mínimo essa semana devem surgir algumas entrevistas, tá? Mas tem também grandes oportunidades aí de você conseguir um bico, algum tipo de trabalho, tá bom? Está bem favorável, bem aberto, mantém-se nesse fluxo do positivismo. Para quem já está trabalhando, é importante também manter esse positivismo para que as coisas aconteçam, né? Para que o trabalho flua, não tenha nenhum tipo de contratempo, né? Então, manter esse positivo que as coisas vão estar acontecendo e tornar até o mesmo, o clima do trabalho mais leve. Em termos de saúde, seria interessante darmos uma atenção especial às mulheres, né? Aquelas que não querem engravidar, pois é uma semana muito propícia para quem tem a intenção de engravidar. Então, se você não tem, é bom tomar um cuidado. É também uma semana para prestar atenção na alimentação. Com o objetivo de evitar anemia. E também cuidado para o tipo de alimento que você consome, para você não pegar nenhum tipo de infecção, né? Enfim, algum tipo de comida estragada. Toma muito cuidado com tudo que você for ingerir. E também um cuidado especial aos olhos, ok? Mantenha protegido. Se possível, marque um oftalmo. Cuide da saúde. Evite, né? Gastos também com os olhos. Ficar em muita exposição com o celular, computador. Dá um descanso essa semana para os seus olhos. No amor, é um ótimo momento a dois, tá? Você pode tornar o clima do relacionamento mais leve. Vocês podem se descobrir, tornar o relacionamento uma coisa mais nova, mais divertida. É interessante você usar essa semana para curtir o parceiro de uma forma descontraída. Fazer algumas atividades bem despojadas. Coisas bem assim, num nível de amizade, de alegria. E para quem está sozinho, também é uma oportunidade de conseguir um relacionamento sério. Se você aí está enrolado, está de olho em alguém ou esperando aparecer alguma pessoa, é uma ótima semana para que isso aconteça, tá bom? Bom, agora a gente vai para touro. Uma carta de touro. Foi a carta da torre. Deixa eu ver a carta bem. Lembrando que esse tarô dos anjos são fotos de diversas artes referentes aos anjos. É um tarô elaborado pela Mônica Bonfilho. Bom, touro. É uma semana de desapego e desilusão. Lembrando que toda desilusão ocorre porque nós criamos uma expectativa e uma ilusão. Em termos de dinheiro, podem surgir gastos inesperados, principalmente referente à casa ou a algum parente, tá? Então, se prepara e, se possível, mantenha o controle financeiro aí para esses imprevistos que vão acontecer. No trabalho, podem surgir conflitos, problemas na empresa. E é interessante você prestar atenção no que está acontecendo na empresa. O que está acontecendo ao redor. A empresa está legal? A empresa está num bom momento? Avalie-se até mesmo para saber quando for o momento de cair fora, ok? Então, é uma carta assim para prevenir mesmo os conflitos que a empresa possa estar passando, se compensa continuar onde você está. Enfim, mantenha-se mais na sua, no campo do trabalho, tá? Quem está procurando, não é o momento. Pode até não acontecer nada, nenhuma entrevistinha. É um momento mais que exige de você uma reflexão, uma reavaliação. Na saúde, é bom você tomar o cuidado com a coluna, a tendinite, os ossos, as dores de cabeça, a queda de pressão e a gastrite, tá? Então, é uma sensibilidade que você vai ter essa semana. No amor, você vai estar mais carente essa semana. Cuidado para não se iludir com algum tipo de paquera ou, de repente, acreditar que aquela pessoa pode ter algum relacionamento com você, que você está afim, mas você pode se desiludir que não é aquilo que você está pensando. E, de repente, a pessoa pode até ter um namorado, uma namorada, tá? Então, assim, cuidado, porque você tem também a tendência a atrair pessoas problemáticas essa semana. Então, evite brigar, tá? Evite criar crises dentro do relacionamento, dentro de casa. Então, essa foi a carta torre para o taurino. Agora, a gente vai falar de gêmeos, né? Gêmeos é o signo que está aí vigente, vamos dizer assim, nessa semana. A carta para gêmeos é imperador. Isso significa que é uma semana que precisa de mais empenho, mais determinação para você conseguir conquistar aquilo que você espera. É uma semana, assim, que nada vai cair do céu, que vai exigir muito de você se colocar, entendeu? E aí, sim, você vai ter as suas conquistas. É uma pessoa mais determinada, mais ativa. Em termos de dinheiro, novamente, segura os gastos, tá? O dinheiro, ele pode entrar na sua conta, pode vir de um momento assim, inesperado, mas ele vê através de muito suor, de muito empenho que você fez. Então, é um dinheiro assim, ele não vem fácil. Pode até vir de algo que você estava esperando entrar, que alguém estava te devendo pagar. Mas, não gaste ele rápido, porque para você conseguir de novo, vai exigir muito tempo, vai exigir muito esforço. Então, dá uma segurada e valorize aquilo que for entrar para você. E no trabalho, nós temos reconhecimento profissional através de esforços. Para quem estava lutando por um novo cargo, agora pode ser o momento. Para quem procura emprego, é importante que esteja de autoestima, que ponha a sua melhor roupa física, emocional também e energética. Porque não adianta você só se arrumar, se você está com aquela energia baixa, aquele desânimo, isso é notado. Principalmente em uma entrevista de emprego, né? Então, vista o seu melhor e arrase. Tenha perseverança, a certeza e o positivismo no seu trabalho, tá? No amor, ou melhor, antes na saúde, cuidado com as tensões musculares, com quedas, principalmente para não quebrar nada. Alguns males causados por tensões musculares, né? Como dor de cabeça, tendinite, articulações também e estômago. No amor, avalie o nível de exigência com o parceiro. Perceba se não está egocêntrico esses tempos e bruto com o outro. Evite ser controlador. Para os solteiros, os geminianos, eles estão mais atraentes essa semana. E para as geminianas, elas podem aí, de repente, encontrar alguém mais velho para se relacionar, tá bom? Então, para o amor geminiano, tenta baixar um pouco a bola, porque você vai estar muito, muito assim, com o ego levantado, né? É bom por um lado, mas apenas veja se de repente você não acaba utilizando isso para humilhar o outro, fugir de uma realidade, tá bom? Então, essa foi a carta do imperador para o pessoal de gêmeos. Vamos agora para o câncer. Câncer saiu essa semana ao louco. Louco, né? Tem umas cartas que elas dão medo pelo nome, pela figura, mas não é sempre assim, né? O câncer, gente, é uma semana para se desapegar e ter uma iniciativa de recomeçar. No dinheiro, você estará muito impulsivo essa semana. Então, você pode surgir oportunidade de uma viagem. Olha, vamos passear, vamos fazer um curso. Enfim, alguma coisa muito legal, muito divertida, mas que você vai precisar ter pés no chão para saber o seu orçamento. Porque você vai estar muito 8 a 80, tá? É uma semana em que você vai realmente estar muito jovial, vai querer curtir a vida e tem que tomar cuidado para acabar não tomando atitudes irresponsáveis. No trabalho, novos horizontes. Está na hora de você ativar aquele projeto que você tanto sonhava. Todo sonho, ele exige uma coragem para você realizar. Então, se é algo que você tinha medo porque, ah, eu queria tanto executar um trabalho, mas eu acho que esse trabalho não vai dar dinheiro. Então, é o momento de você ir lá e provar que você está errado, tá? Não tenha medo dessa nova fase, tá? E para o seu crescimento é que está acontecendo essa renovação. Esse momento de se atirar. E tem um objetivo, não é simplesmente porque você precisa de mais atitude, mas você precisa começar coisas novas na sua vida, tá? Então, pede atitudes inovadoras, principalmente dentro do trabalho. Cuidado também para não chegar atrasado, né? Não negligenciar dentro também do ambiente de trabalho, é importante. Na saúde, cuidado com as distrações para evitar quedas e acidentes. Assim como também abuso de remédio, né? Às vezes não consegue dormir, começa a tomar medicamento ou está com dor. Então, toma cuidado com aquilo que você anda tomando. No amor, para os solteiros, está na hora de aparecer mais, tá? De se divertir, de estar em grupos com pessoas jovens, divertidas. Permitir ser visto. É o momento de curtir a liberdade antes de você engajar num novo relacionamento. Então, não é um momento de relacionamentos sérios. Pode ser até que você já tenha alguém aí e que esteja receoso, né? De tomar uma atitude de realmente se aprofundar nesse relacionamento. Aí sim, mas se você está procurando alguém, o momento agora não é de um momento de entrar em um relacionamento sério, tá bom? Então, câncer, essa foi a sua carta do louco para esta semana. Leão. Leão. Tirou a roda da fortuna. A roda da fortuna, você fala muito dela, né? O que significa isso, Leonino? Imprevistos podem ocorrer e não fique desesperado. Sim, você que gosta também de controlar. Muitos altos e baixos, muitos fechamentos de ciclo, começos de novos projetos, coisas que vão aparecer e sumir de repente. Então, é uma semana de muita atividade, de muita rotatividade. Pessoas entram e saem de sua vida. No termo de dinheiro, você vai viver um jogo de azar, né? Aquele em que você aposta um dinheiro e não sabe se vai voltar. Então, entra o dinheiro, mas entra também uma despesa inesperada. Pode acontecer atraso também de recebimento de algum dinheiro, de salário. Mas, haja com cautela, tá? Previna-se até mesmo pro próximo passo que você vai dar. Essa cautela é importantíssima pra que você não meta os pés pelas mãos, porque as coisas, elas vão mudar muito rápido. Então, aquilo que você acredita que pode ser uma coisa ruim, de repente, ela pode se tornar boa, tá? No trabalho, é excesso de trabalho e também previstos no trabalho, né? Alguns acontecimentos aí que possam causar uma dor de cabeça pra você. É uma semana agitada, cheia de surpresa e evite o quê? Confusão, fofoca, mantenha-se mais observador do que tá acontecendo as coisas pra você até conseguir tomar uma atitude e não se enrolar naquilo que você for se colocando, tá? Na saúde, é cuidado com a pressão, com a ansiedade, o desânimo, a vertigem, tontura. No amor, brigas podem ser frequentes essa semana devido aos conflitos internos que você vai projetar no outro. Ou por desentendimento de opinião. Então, você pode tanto, as coisas não estão indo bem pra mim, eu tô super nervoso por causa do meu trabalho. Você pode jogar isso pro seu parceiro. Não tem nada a ver no relacionamento e você pode fazer isso. Assim como o que você pode dizer pode ser mal interpretado ou aquilo que o outro disser você pode interpretar mal. Então, muita calma nessa hora. Vá seguindo o fluxo, tá? Nada nesta semana será permanente, tá bom? Então, roda da fortuna para os leoninos essa semana. Virgem. Virgem, mais uma semana muito boa. Até mesmo, né? Porque é o signo oposto de gêmeos, né? O carro. O carro define pro virginiano é uma semana pra metas e direção, né? Então, é uma semana que você vai olhar os seus prós e contras e definir. Eu quero fazer isso, eu quero caminhar isso, eu quero fazer esse projeto. Enfim, tudo você vai ter que começar a colocar em ordem. Como se o virginiano já não fizesse, mas é importante essa semana você utilizar esses seus dons, vamos dizer assim. No dinheiro, é bom pra quem quer iniciar o seu próprio negócio. Após avaliar os prós e os contras, tá? Nada de já iniciar sem ter uma base sólida, sem ver juros, sem ver toda essa parte burocrática, se for um negócio de vendas, alocação, mercado, o local que você vai fazer o seu negócio. Então, você tem que analisar todos os riscos, tá? Porque é uma atitude baseada em pesquisa pra ter certeza do que você tá fazendo. Você tem condição também de melhorar financeiramente desde que você saiba a luta. É importante você manter essa semana contatos importantes com pessoas, com alguém que possa lhe dar retornos, seja esses retornos em quem indica, em quem vai lhe orientar em alguma situação, enfim. No trabalho mesmo, as coisas fluem sobre a seriedade. Então, pé no chão, visão, na certeza de que você sabe tudo o que você tá fazendo. Saber tudo o que está fazendo, baseado sempre numa pesquisa, não simplesmente pela sua autoestima, sua segurança, tá? A saúde, cuidado com acidentes, inclusive que envolve meios de transporte, né? Como a própria carta mostra, é um carro. Também cuidado com as pernas, com cortes, tá? Se possível, também faça um exame de sangue pra poder avaliar como que tá aí, né? Os glóbulos, como que tá o colesterol, diabetes. Ver realmente como que tá aí os componentes do seu sangue. No amor, o surgimento de alguém, ou até mesmo o reaparecimento de uma pessoa que fez parte do seu passado. E como sempre, tudo controlado dentro do relacionamento virginiano, né? Tudo em ordem, a casa em ordem, você ali presente e coordenando toda a família. Então, virginiano, essa foi a sua carta para esta semana, do dia 5 ao dia, tem que olhar aqui, porque é lembrar de cabeça, ao dia 11 de junho, né? Sempre do domingo até o sábado, tá? Bom, agora vamos para Libra. Libra, Libra, que saiu a papisa. Papisa ou sacerdotisa, né? O que significa isso, gente? É uma semana de introspecção e reflexão, após a semana movimentada, né? Que na semana passada, o libriano, ele teve que trabalhar pra caramba, né? Tinha o que fazer. Então, essa vai ser uma semana que pede um cuidado maior pra si, voltar a si, tá? Em dinheiro, você vai estar mais preocupado em cuidar de si. Seja saúde, seja pra você se aprimorar em um curso, pra você cuidar da sua aparência. Então, você pode utilizar o seu dinheiro pra um bem pra você mesmo, tá? Uma coisa que te agrade, que te faça se sentir melhor, relaxado. Uma recompensa, depois de todo esse trabalho da semana passada. Mas, sem exagero, né? Não vai querer entrar num spa, ficar lá. Calma. Pequenos cuidados necessários. No trabalho, é um tempo de estudar um pouco mais e refletir aonde você gostaria de estar em alguns anos. Ou seja, uma reflexão de toda a sua vida profissional e o que você projeta daqui pra frente, tá? É reavaliar as suas opções. Na saúde, cuidado com ovários, útero, doenças somáticas. Doenças somáticas, né? O que você tem consciência, quer dizer, eu tenho consciência que eu tenho essa doença devido a uma raiva. E até as inconscientes, né? Eu não sei porque eu tenho esse problema de saúde. Vou tentar descobrir porque que eu, né? Consegui esse brinde. Então, é uma avaliação emocional e um check-up também na saúde. É a hora de se reavaliar e também, interessante, cuidado com o intestino. No amor, perde um momento mais, assim, de reflexão. Você vai ter necessidade de estar mais solitário, né? Solitário não no sentido de solidão, aquela coisa depressiva que a gente imagina. Mas é estar mais em contato consigo. A inteligência, ela atrai mais que o sexo nesse momento no seu relacionamento, tá? Então, você vai estar mais voltado, ao invés de uma atração sexual, através de uma atração física, voltado mais ao conteúdo psicológico das pessoas, tá? Então, essa daqui foi a papisa para os librianos. Escorpião. O escorpião, gente, saiu o diabo. Engraçado, né? Para o escorpião, ele também só tira a cartinha brinde, né? O que é a carta do diabo, gente? É uma semana que dá muita ansiedade, raiva, e a gente tem uma tendência a ser impulsivo. Então, em termos de dinheiro, cuidado, porque você pode ficar muito nervoso, muito ansioso para ver o dinheiro na mão e ele não chega, assim como ver o dinheiro indo embora e você, putz, eles já tem que correr atrás, o que eu faço agora? Cuidado com essa ansiedade, ok? Pode também haver atrasos no recebimento. Então, até mesmo para a sua saúde, respira fundo e mantenha o foco. No trabalho, é um momento de estrejo, de pressão, de cuidado para não explodir, ok? Tá lá, as pessoas, às vezes, fazendo conflito, você sendo colocado sob uma pressão para fazer algum tipo de trabalho, que às vezes, realmente, a gente não consegue dar conta. Cuidado para isso não somatizar e você, de repente, pôr tudo a perder e explodir, tá? Cuidado para não cair também na confusão dos outros, ou seja, em meios de fofoca, as pessoas manipularem, sabendo que você já está aí numa zona de perigo, né? Muito estressado, alguém ir lá, querer, vamos dizer assim, puxar o gatilho para que você exploda. Cuidado com esse tipo de manipulação dos outros também, tá? Evite, assim, pessoas que podem te desestabilizar. Tente falar o menos possível, tá? Mantenha bem um pessoal. Na saúde, é cuidado com a pressão alta, com a dor de cabeça, com a gastrite, com a azia, né? Com o coração também, nesse momento de grande estresse. No amor, a gente pode dizer que, assim, apesar da carta do diabo envolver muito essa questão, é bem carnal, então também vai ser uma semana, por um amor, no caso, é de paixão, né? Uma necessidade mesmo sexual, de uma forte atração. Então, você pode encontrar pessoas que você tem aí forte atração essa semana, né? Uma coisa mais sexual do que amor mesmo. Cuidado só para você, se você já tiver compromisso, não dispor, assim, a sua raiva em cima do seu parceiro, né? Principalmente por causa do trabalho, do dinheiro. Não exploda com o parceiro, não coloque a sua raiva mal canalizada, tá? E evite também o sentimento de vingança dentro do relacionamento. A raiva, se eu falo, canalizada, ela é uma energia que você não vai sumir com ela, tá? Ela é uma emoção que você vai ter que pegar e canalizar ela, de repente, em ser mais produtivo, em tomar atitudes que você não costuma tomar, em fazer atividade física, aquelas que você vai protelando. Então, é isso que você vai canalizando para que ela não se torne uma bomba relógio e te traga problemas, tá bom? Então, essa foi a carta do escorpião para essa semana do diabo. Agora, nós vamos falar de Sagitário. Bom, Sagitário, essa é a carta da morte. É uma carta bonita, essa da morte, né? Normalmente, ela é assustadora. Essa carta da morte, ela pede para os Sagitarianos da semana, reflexão e renascimento. Vocês viram que é uma semana muito de refletir também. Tem os acontecimentos, mas tudo é feito de uma maneira lenta. Olhar bem o que eu vou fazer, né? E, principalmente, gente, jogar no lixo aquilo que não tem mais função para mim. Uma semana de muita renovação para a maioria dos ciclos. No dinheiro, traz uma dificuldade financeira, dívidas e até mesmo cobranças. Aquele cartão que você não pagou, vão ficar ligando para você essa semana. No trabalho, problemas que pedem uma revisão. É mudar a forma que você vem executando. E você tem que perceber quando as coisas não dão mais certo. Nossa, eu estou numa profissão que eu não aguento mais. Ela não faz parte mais da minha vida. Então, é o momento de você refletir o que você realmente quer. E começar a seguir o seu coração, tá? É se reinventar também essa semana na parte profissional. Na saúde, o corpo pede mais atenção essa semana. São mudanças de hábitos. Hábitos alimentares, atividades físicas. Enfim, nada de evitar, né? De ficar a hora sem comer e nada de criar excessos. Observe o seu corpo, preste atenção que ele vai lhe orientar à medida certa. Evite comer aquilo que sabe que você vai passar mal. Escute o seu corpo, que ele vai te orientar. É prestar realmente atenção nos sinais do corpo, tá? No amor, é uma fase de rompimentos, tá? Olhe como você está tratando o seu parceiro e como ele te trata, tá? Assim como você coloca os seus sentimentos. Seus sentimentos estão em primeiro lugar. De repente, você não está muito abrindo mão das suas coisas pela outra pessoa. Vale a pena? Você está bem no relacionamento? É um relacionamento que você está vivendo? Avalie isso. É necessário deixar relacionamentos mal resolvidos para trás. Tanto se você tiver uma pessoa como não, estou solteiro. Acabou. É o momento de você pegar isso tudo e realmente resolver jogar para você se abrir para o novo, tá? É dar uma oportunidade para você renascer para o amor, né? Muitas pessoas que acabam pedindo orientação na parte afetiva, sai muito isso. Que elas não conseguem um novo amor ou não dá certo, porque elas não se resolveram interiormente sobre relacionamentos passados. E isso vai o quê? Vai se arrastando com uma corrente nos relacionamentos futuros. Então, é esse o caso, tá bom, Sagitariano? Então, a carta da morte para vocês, pedindo aí que vocês façam como a Fênix. Renasça sempre. Agora, é Capricórnio. Capricórnio, isso é a carta da força. A carta da força. Ai, aqui está o leão, né? Normalmente o pessoal vê aí, né? Uma mulher dominando um leão. Está aqui. Para o Capricórnio ano, é uma semana em que ele pode seguir muitos instintos dele. É uma semana que ele tem que pegar aquela força de vontade para fazer as coisas. Ou seja, você pode estar numa preguiça do cão essa semana. Mas você vai precisar pegar aqueles instintos para você fazer acontecer. No dinheiro, você vai precisar fazer esforço para conseguir o seu dinheiro. Às vezes, é batalhar para ligar para alguém que está te devendo. Você tem que correr atrás mesmo dele, tá? Naquilo que te é de direito. E se você quer uma renda extra, ela não vai cair do céu. Você vai ter que utilizar do seu bom senso. Analisar onde que eu poderia conseguir essa renda extra. E ir atrás. Sinta toda a sua intuição que vai poder te orientar sobre isso, tá? No trabalho, é uma semana de garra para você colocar os projetos em ordem. É um despertar a sua força de vontade e fazer acontecer. Ouça a sua intuição para direcionar e faça. É uma semana no trabalho para arregaçar as mangas. Não estou com trabalho. Está difícil. Arregaça as mangas e procure novos meios. Pare um pouco. Reflita aonde eu não procurei. Como que eu posso fazer para chegar, de repente, num contato que possa me ajudar a eu conseguir uma profissão. Você vai ter que pegar, sair do conforto, vamos dizer assim. Talvez de algumas maneiras que você procure o seu trabalho, né? Ah, eu posto lá num determinado site, meu currículo. Procuro, espero. Então, essa semana está pedindo assim. Olha, vai procurar um outro método. Pare, pense, reflita. Sinta essa intuição e vá à luta. Tá bom? Faça acontecer. Na saúde, cuidado com a voz, tá? Cuidado com a garganta também. Com o ouvido, com as unhas. Seria interessante, assim, você largar o cafezinho essa semana e apostar num chá, tá? Até mesmo para a garganta, para dar uma assentada. No amor, não force uma relação ou obrigue o parceiro a atender as suas vontades. Não adianta você querer ficar atrás de uma pessoa para fazer acontecer aquilo, aquilo, aquilo. Você está vendo que não vai dar. Porque ele na carta da força tem isso. Você tanto pode. Realmente, você tem que utilizar a sua força, mas você tem que dominar, muitas vezes, o instinto, né? O instinto de eu quero, eu quero, eu quero. Enquanto você está vendo que não vai dar certo, tá? Do parceiro, evita ficar ali em cima, ficar cobrando, controlando, obrigando a fazer as coisas, tá? Aproveite o que? A boa disposição para movimentar mais, assim, para momentos mais ardentes. Vamos dizer assim, você pode, ao invés de você pegar e ficar cobrando lá em cima, marcando do seu parceiro, você curte mais um momento a dois, fazer umas coisas aí, sei lá, no hotelzinho, uma coisa diferenciada. Enfim, é uma forma de você mudar essa energia que tem essa carta da força, tá bom? Então, essa foi a carta do Capricorniano. No signo de Aquário, saiu a carta da Estrela. Essa carta pede uma semana de inspiração e otimismo. No dinheiro, faça uma revisão no armário, jogando o que não serve mais. Qual que é o objetivo disso? De você rever a forma como você tem gastado o seu dinheiro. Às vezes a gente sai e compra uma coisa que a gente já tinha guardado e não lembrava. O objetivo nisso tudo é você rever como você está gastando o seu dinheiro, com o que você está gastando, se é uma coisa lógica, se você usa, se você não usa. Então, é um momento de refletir para onde vai o seu dinheiro. Você pode, não só no armário, às vezes, dar uma revisada nas contas que você está pagando, no celular, ver ali na conta bancária o que está surgindo que escapou, né? Você não seguir no jar tende muito a dar uma voada e não prestar atenção em alguns detalhes. Então, está saindo, escapando o dinheiro por onde nem precisaria escapar. Então, dê mais valor ao seu dinheiro. Gaste ele de uma forma mais justa, tá? Uma forma em que você sabe, isso daqui eu sei que eu vou aproveitar. Isso aqui eu sei que eu não tenho, que eu precisaria usar. É isso, é uma reflexão para onde vai o seu dinheiro, tá? E, claro, também dar lugar para o novo, tá? Tirar o velho que você não usa mais, que está vencido e dar lugar para o novo. No trabalho, pede também essa revisão e organização. Ou seja, o que eu deixei de lado, né? Não resolvi aquela questão profissional, preciso pegar e agora fazer mesmo acontecer. Não posso mais protelar. Então, você anda pendurando muitos assuntos. Então, está na hora de não adiar mais e ter o discernimento para que haja um novo fluxo para você de oportunidades. Na saúde, pode haver um cansaço mental, um desgaste físico e alergia. No amor, curte mais da sua aparência, do bem-estar e também do lar. Manter tudo em harmonia. Então, manter o lar gostoso, arrumado, cheiroso, limpinho. Você também dá um cuidadinho, né? Em você, de ficar mais cheiroso, cheirosa, mais arrumadinho. E também é uma facilidade de você fazer novas amizades que possam aí, de repente, mais para um futuro, virar algum tipo de relacionamento, tá? Então, estrela para os aquarianos. Agora, nós vamos para o último signo do Zodíaco, que é peixes. Peixes tirou a carta do julgamento. Essa carta do julgamento pede uma semana de testes. Sim, isso vai ser muito testado essa semana. No dinheiro, uma consequência de gastos no mês passado. Pode deixar você sem grana agora, tá? Mas é porque, assim, a carta do julgamento, ela fala muito tudo o que está acontecendo. Sabe aquela... Você colhe aquilo que você planta. É uma carta assim. Então, o que você está passando hoje é consequência de tudo o que você veio plantando. Então, vamos supor, é como se fosse um cartão de crédito. Eu gastei além do meu limite, eu vou ter que pagar agora. Então, pode me ocasionar uma perda de dinheiro, tá? Como outras consequências. Não se irrite, tá? Que tudo é uma consequência da sua própria ação. Procure uma nova forma de você lidar com o seu dinheiro. Se você conseguiu, por sorte, guardar o seu dinheiro, continue com ele guardadinho. Trabalho. É uma nova fase surgindo, tá? Recompensa ou não, que faz parte do que você vem construindo. Então, é um ciclo que se encerra para entrar um novo. Falando assim, pode acontecer problemas de perda de trabalho? Pode, tá? Com o objetivo de você... Se você está procurando um novo trabalho, é legal. Pode surgir, sim, um novo trabalho para você. Você sair do atual que você está para entrar no novo. É mais nesse sentido. E para quem está procurando um trabalho, há oportunidade de surgir alguma coisa, tá? Porque sempre será uma recompensa isso daquilo que você vem lutando, tá bom? Na saúde, cuidado com a depressão e a apatia. E no amor-cobrança. Conflitos que podem vir até de uma origem kármica, tá? Então, é muita... Até mesmo famílias do cônjuge pode estar ali no meio, né? Querendo colocar vocês numa situação familiar, do qual vocês nem pertenceriam. E que isso é até um tanto kármico. Até um processo de... Do qual os problemas que você está passando, eles têm um objetivo de aprendizado. Tem uma ligação passada, enfim. Mantenha-se longe dessa semana da família, sabe? Seja o casal ali, mãe, pai, irmão. Vivam vocês para que não se misture os conflitos familiares dentro da sua união, tá? Então, essa foi a carta do julgamento para os piscinantes. Bom, gente. Então, aqui a gente encerra essa semana das previsões através dos oráculos, né? Os oráculos, como eu falo, sempre pode ser um parô diferente, um baralho, runa, zogã, enfim. E aí eu vou fazendo as previsões durante a semana para cada signo. Eu sempre recomendo. Pesquise qual que é o seu ascendente. Eu coloquei lá no Espaço QVS, na fanpage, como você pode procurar o seu ascendente, né? E quem quiser consultas mais específicas, porque aqui a gente faz previsões, mas ela é muito abrangente. Pesquisas do seu caso, tem dúvidas, você gostaria de saber um caso específico que você está passando, ou você viu, poxa, realmente essa previsão está tudo a ver, eu quero me aprofundar mais, você pode consultar no site www.messageirosonline.com.br, tá? Tá eu, tá a Dri, tem outros profissionais, a gente atende com diversos oráculos, atende também com terapias, tá? Então, se quiser um floral, se quiser um reiki, você conecta lá. Se a pessoa estiver desconectada, você pode mandar um e-mail e agendar com ela também, tá bom? Ela não precisa estar, ah, não está online, então não tem uma consulta. Você pode entrar e agendar também, tá bom? E aí, lugares de presencial que eu atendo, eu só atendo por enquanto em São Paulo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? E depois eu vou colocar também o site dos Mensageiros Online pra vocês entrarem, tá bom? A gente às vezes sempre faz também algumas promoções aí pra vocês do site, e fiquem ligados. E é isso, uma boa semana pra vocês, que vocês utilizem tudo isso com muita sabedoria, tá? Mesmo que os aspectos possam parecer negativos, a gente pode torná-los mais amenos, de uma forma que possamos aí passar por uma semana mais produtiva, né? Do que ficarmos aí apaixonados pelos problemas, tá bom? Então, eu encontro vocês na próxima semana, com mais previsões pra cada signo, tá bom? Uma boa semana, namastê a todos.